Pessoal, olha só como é que desmascaram o presidente Lula. Ele sempre fala, né, na campanha, ele sempre falou que o povo vai entrar no orçamento, que o povo tem que entrar no orçamento. Mas não é assim que funciona. Olha só o que ele tá fazendo. Ele tá tirando o povo do orçamento, olha lá. Gilmar Mendes tira a obrigação da União de comprar remédio de 17 milhões de reais. A União pediu o STF e o Gilmar Mendes atendeu. Quer dizer, tá tirando os remédios do povo. Passa que tem mais, quer ver? Olha só. Olha isso aqui, ó. Ministérios ameaçam cortar serviços aposentados, água e internet, sob pressão do orçamento de 2025. Tá tirando do povo. Cadê é que o povo entra no orçamento? Inclusive os aposentados. Tá tirando os aposentados do orçamento, gente. Olha só como é que funciona esse governo. Mas aí eu queria mostrar pra vocês o que que acontece. Ele tira, né, o que que ele faz? Ele tira o povo do orçamento, mas ele coloca ele no orçamento. Olha isso aqui, ó. O governo gastará quase 14 milhões com internet para a Evo Lula. Olha que beleza. Tá cortando a internet do povo. Tá tirando o povo do orçamento e cortando a internet do povo. Mas pra ele tem, pra ele poder passear, pra ele poder viajar, né? Olha aqui, ó. O governo gastará quase 14 milhões com internet para a Evo Lula. Tem mais, mostra aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Lula gastará quase 2 milhões de reais em cortinas e persianas motorizadas. Quer dizer, pro povo sair do orçamento. Quem que entra no orçamento? O Lula. Olha aqui pra vocês, ó. Quase 2 milhões. Ele vai gastar 1 milhão e 800 em cortinas e persianas motorizadas. Tira o povo do orçamento. Quem que entra no orçamento? Ele. Tem mais, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. O governo gastou quase 27 milhões em reformas imobiliárias para palácio em 2023. Gastou quase 27 milhões. Quer dizer, tira do povo. Tira o povo do orçamento e coloca ele no orçamento. Aí é fácil demais dar conta. Mas eu tô fazendo um projeto de lei aqui, gente. Pra que compras como essa aqui, supérflua. Porque isso aqui é tudo supérfluo, né? Vai ser poimido. Se o país tá em déficit, se tira o povo do orçamento, porque não tem dinheiro e corta do povo, então não pode ter, não. Esse tipo de licitação, esse tipo de compra aqui vai ser proibido. Vamos acabar com isso aqui. Tô fazendo esse protocolo, esse projeto aqui, que conta com o apoio de toda a população brasileira. Se não tem dinheiro pro povo, meu amigo, não pode ter dinheiro pra ele. Não pode ter dinheiro pros políticos, velho. Tem que cortar. Se não corta do povo, tem que cortar de cá também. E outra coisa, esse projeto, tô protocolando ele agora, mas eu já vou encaminhar também pro TCU agora, pro TCU poder barrar essa compra. Volta aqui, mostra aqui pra mim aqui, ó. Essa compra aqui, ó. Volta, pode ir. Essa compra aqui, ó. Lula gastará quase 2 milhões em cortinas e persianas. Eu tô sempre fiscalizando, né? Várias licitações e tamo conseguindo barrar várias licitações do governo. Então eu vou encaminhar pro TCU aqui, porque se tá cortando o povo, tá cortando os aposentados, quer dizer que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem 1 milhão e 800 pra gastar com cortina. Então eu vou encaminhar pro TCU aqui, pro TCU barrar essa compra aqui e eu vou continuar fazendo a minha função de fiscalizar. E se você concorda comigo, compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Vamos pra cima, viu? Vou continuar fiscalizando. Tamo junto. Tamo junto.